Oi, eu sou desenvolvedor júnior no time de hardware aqui na Samarck. Eu estava num momento de migração de carreira, era um momento de transição em geral, porque eu estava transicionando gênero, transicionando carreira, eu estava desempregado procurando cursos que eu poderia fazer, e aí apareceu a Generation através do transempregos. Na entrada na Samarck, eu me senti muito acolhido, porque eu tive todo esse auxílio do meu time, dentro de hardware, que eu tive os dois mentores, que me auxiliaram tanto tecnicamente quanto para desenvolvimento de carreira. Eu entrei em um time que já tinha diversidade dentro da área de tecnologia, e isso colaborou muito para eu me sentir parte desse time. Eu também recebi suporte na parte da retificação dos meus documentos, a Samarck cobriu todos os custos, me ofereceram o auxílio para a hormonização, e eu também tive contato com o grupo de TQI, que é esse grupo de apoio que a gente tem com outras pessoas trans, então eu tive a oportunidade de conversar e trocar experiências com essas pessoas. Eu acho que essa parceria da Samarck com a Generation contribui para mais diversidade, porque dá mais oportunidade para as pessoas, né? Então no momento em que essas parcerias elas existem, a gente consegue ter alguma possibilidade no mercado de trabalho, ou de conseguir migrar a carreira. TQI, 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 TQI.